Azul A água do mar é azul A cadeira é azul A cadeira é azul O cartão de crédito é azul O cartão de crédito é azul O paletó é azul O paletó é azul Branco Branco O par de tênis é branco O par de tênis é branco A camisa é branca A camisa é branca Os ovos são brancos Os ovos são brancos O papel é branco O papel é branco O travesseiro é branco O travesseiro é branco Amarelo Amarelo As estrelas são amarelas As estrelas são amarelas O milho é amarelo O milho é amarelo A flor é amarela A flor é amarela A banana é amarela A banana é amarela O fogo é amarelo O fogo é amarelo Marrom 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 A mesa é marrom A mesa é marrom O urso é marrom O urso é marrom O guarda-roupa é marrom O guarda-roupa é marrom O chocolate é marrom O chocolate é marrom A madeira é marrom. Alaranjado. O capacete é alaranjado. O capacete é alaranjado. A abóbora é alaranjada. O balão é alaranjado. A cenoura é alaranjada. A cenoura é alaranjada. O suco de laranja é alaranjado. O suco de laranja é alaranjado. Preto. Preto. O guarda-chuva é preto. O guarda-chuva é preto. A bolsa é preta. A bolsa é preta. O lustre é preto. O lustre é preto. O morcego é preto. O morcego é preto. Os pneus são pretos. Os pneus são pretos. vermelhos. Vermelho. O extintor de incêndio é vermelho. O extintor de incêndio é vermelho. Os tomates são vermelhos. Os tomates são vermelhos. O sofá é vermelho. O sofá é vermelho. A carne é vermelho. A carne é vermelha. O carro é vermelho. O carro é vermelho. Cinza. Cinza. A lixeira é cinza. A lixeira é cinza. A rua é cinza. A rua é cinza. A nuvem é cinza. A nuvem é cinza. O elefante é cinza. A pedra é cinza. Verde. A árvore é verde. O alface é verde. A maçã é verde. A maçã é verde. O mato é verde. O mato é verde. A energia solar é verde. A energia solar é verde. A cor de rosa. A cor de rosa. O porco é cor de rosa. O porco é cor de rosa. O vestido é cor de rosa. O vestido é cor de rosa. O extraterrestre é cor de rosa. O extraterrestre é cor de rosa. O presunto é cor de rosa. O presunto é cor de rosa. roxo ou púrpura. Roxo ou púrpura. A cômoda é roxa. A cômoda é roxa. O vinho é roxo. O vinho é roxo. A mala é roxa. A mala é roxa. O triângulo é roxo. O triângulo é roxo. A cortina é roxa. A cortina é roxa. Tonalidades. Tonalidades. Azul mais branco. Azul claro. Azul mais preto. Azul escuro. Azul. 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 Azul.